É J. Vitor, o brabo do Tocantins Avançamos na intimidade, carrupecho virou a parte Mas já tinha o uísque gelo sem perder a amizade Se quiser ficar à vontade, vamo pro banco de trás Lancei o vidro fume pra novinha mamãe em paz Lancei o vidro fume pra novinha mamãe em paz Novinha, quer dizer que prazer, vem você vai encontrar Lancei o vidro fume pra novinha mamãe em paz É sexe, 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 uai Dentro do carro o bicho ela forte, 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 forte No pau de bandido é sexe, 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 sexe Dentro do carro o bicho ela forte, 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 forte No pau de bandido Avançamos na intimidade, carrupecho virou a parte Mas já tinha o uísque gelo sem perder a amizade Se quiser ficar à vontade, vamo pro banco de trás Lancei o vidro fume pra novinha mamãe em paz Lancei o vidro fume pra novinha mamãe em paz Novinha, quer dizer que prazer, vem você vai encontrar Lancei o vidro fume pra novinha mamãe em paz É sexe, 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 uai Dentro do carro o bicho ela forte, 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 forte No pau de bandido é sexe, 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 sexe Dentro do carro o bicho ela forte, 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 forte Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Maminha vai vir assim, vem fazendo a posição Maminha não vem assim, vem fazendo a posição Tipo assim ó, vai ganhar só socadão Vai ganhar só socadão O que não faz a posição, apão no teu bolsão O que não faz a posição, apão no teu bolsão Vai ganhar só socadão Vai ganhar só socadão Vai somar do R.D. Pegue essa visão, opinha, faz a posição Vai ganhar, tapado o bolsão Vai ganhar só socadão Socadão, 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 socadão Vai ganhar só socadão Socadão, 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 socadão DJ Vitor O brabo do toca-jean Soca-jean, 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 soca-jean O brabo do toca-jean, soca-jean, soca-jean, soca-jean O brabo do toca-jean, soca-jean Soca-jean, soca-jean, soca-jean